Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, sexta-feira, 12 de março. Confira os destaques desta edição. O Mércio de Erestim se mobiliza e realiza movimento para solicitar a abertura. Prefeitura realiza mais um drive-thru para vacinação de primeira dose em idosos neste sábado. E o Comitê Mulher da Secretaria de Unistados capacita mulheres para empreender e liderar as suas empresas. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erestim. Preste bastante atenção você que está nos acompanhando. Se você tem um idoso, pai, mãe, um avô, um tio, um amigo que tenha mais de 76 anos de idade. A Prefeitura de Erestim, com o apoio de todas as secretarias de governo, promove mais um drive-thru para vacinação de idosos que tenham 76 anos ou mais completados até o dia 31 de dezembro de 2021 contra a Covid-19. A vacinação deste sábado é exclusiva para a aplicação da primeira dose em idosos que ainda não receberam imunizante. A ação acontece no sábado das 14h30 até as 18h30 no Parque da Associação Cultural e Comercial, a Acie, lá no bairro Frinap. Com o objetivo de evitar aglomerações nas unidades básicas de saúde, de não atrapalhar o fluxo do trânsito, além da necessidade do armazenamento das vacinas em câmeras frias para não colocar em risco a estabilidade dos imunobiológicos. O município recebeu 1.830 doses da vacina da Coronavac, que serão destinadas para aplicação conforme o Plano Nacional de Imunização. A vacinação de sábado é somente para idosos que residem aqui no município de Erechem. Importante também destacar que em todas as fases da vacina, cada município é responsável por vacinar o seu público-alvo. Visto que existem metas a serem cumpridas e, de acordo com o Ministério da Saúde, de imunizar 90% de idosos, o drive-thru está sendo organizado para evitar as aglomerações, em conformidade com a bandeira preta, aplicada pelo Estado de acordo com o modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Importante destacar também que aquelas pessoas que não tiverem como se deslocar de carro até o drive-thru no sábado devem aguardar as orientações de como serão imunizadas pelas equipes de vacinação. A divulgação da próxima estratégia se dará no início da próxima semana. É imprescindível reforçar que serão vacinados aqueles que estiverem com toda a documentação necessária e tiverem idade acima de 76 anos ou mais, completados até o dia 31 de dezembro e que sejam residentes em Erechim. O Poder Público pede que as pessoas não tenham pressa na hora da vacinação. Todos serão imunizados de forma harmoniosa e organizada. E lembre-se de levar a documentação necessária, que é o comprovante de residência, CPF, identidade e também o cartão do SUS. Em vídeo publicado nas redes sociais e enviado também para a nossa redação, o governador do Estado, Eduardo Leite, compara o enfrentamento à Covid-19 no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo a uma verdadeira guerra, que exige mobilização constante de todos. Atualmente, o Brasil tem a maior média de mortes diárias no mundo e a circulação em território nacional de uma variante agressiva do coronavírus. O enfrentamento da Covid-19 é uma verdadeira guerra, que exige mobilização constante de todos nós, sem exceção. A situação é dramática e ela se complica a cada dia. Nesse momento, o Brasil está assistindo a maior média de mortes diárias do mundo e uma variante muito agressiva do coronavírus circulando por todo o país. No Rio Grande do Sul, os nossos esforços são permanentes no combate ao vírus. E nós estamos ampliando a capacidade de atendimento intensivo para os pacientes mais graves que não param de chegar nos nossos hospitais. Anunciamos que vamos comprar e alugar equipamentos para abrir mais 183 leitos de UTI nos próximos 15 dias. Eles vão ser destinados para Santo Antônio da Patrulha, Palmeira das Missões, Guaíba, Esteio, Alvorada, Cachoeirinha, entre outros municípios do nosso Estado. Essas compras e aluguéis são com recursos próprios do Estado e também estamos recebendo doações. São 10 respiradores, por exemplo, da empresa JBS e mais 50 do Ministério da Saúde. Com esses novos 183 leitos, nós vamos ter ampliado em 157% a rede de leitos de UTI SUS no Rio Grande do Sul desde o início da pandemia. O que significa que fizemos em um ano mais do que o SUS conseguiu fazer em 30 anos aqui no nosso Estado. Eram 933 leitos antes da pandemia e já são mais de 2.200, vamos chegar a 2.397. Um trabalho extraordinário e incansável da nossa Secretaria de Saúde em parceria com hospitais, com prefeituras, mobilizando todo o nosso Rio Grande para garantir atendimento para os gaúchos. Sair de 900 leitos para mais de 2.300 é um salto enorme, mas nós temos um limite material e humano. Não há profissionais de saúde em número suficiente para um crescimento sem fim. E os profissionais de saúde, cada vez mais raros, estão absolutamente exaustos pela enorme demanda que eles estão enfrentando. A nossa rede é ampla e é bem estruturada. E melhorar a capacidade de colaboração mútua é uma alternativa para qualificar a resposta urgente do sistema que está sendo testada ao máximo pela velocidade e pela agressividade do vírus nesse momento. Por isso, a Secretaria da Saúde, em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, também criou uma ferramenta para intensificar o empréstimo de respiradores, de monitores e até de camas entre os hospitais do Estado. Nós adotamos medidas rigorosas no final de fevereiro que ainda vão demorar para produzir os seus efeitos. E mais, elas só vão produzir efeitos se a população entender a gravidade e seguir as regras. Nós precisamos do bom senso, da responsabilidade, da solidariedade de todos nessa guerra. Estamos fazendo absolutamente tudo que está ao nosso alcance para melhorar a capacidade do sistema no atendimento à atual demanda da Covid-19 no Rio Grande do Sul. A nossa missão é de salvar vidas com mais leitos, com mais vacinas e com as medidas de restrição e de circulação que estão em curso. Nós esperamos, sim, dessa forma, conter o vírus e gradualmente retomar as atividades nas próximas semanas. No próximo bloco, você confere. Comitê Mulher da Cicredo em Estados capacita mulheres para empreender e liderar empresas. E o comércio de Erechim se mobiliza e realizou uma movimentação para solicitar a abertura. E nós falamos sobre a previsão do tempo para o final de semana. Já retornamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. No Master Supermercados, a Páscoa tem muita oferta. E para quem ama chocolate, toda a linha em 5 vezes nos cartões. Tomate longa vida, 1,99 kg. Coxa sobre coxa com dorso, 5,39 kg. Leite late vida, 2,59 kg. Papel clara, folha dupla com 16, 14,99 kg. No Master Mais Vantagens, cerveja Brama Duplo Mal de Lata, 2,89 kg. Se for dirigir, não beba. Tá no Master? Tá em casa. Promoção 40 anos juntos e credionistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de 2 mil reais. A cada 100 reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. E durante a tarde da última quinta-feira, uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento de rotina no bairro São Vicente de Paulo. Quando na rua José viu que os policiais avistaram em um conhecido ponto de tráfico, uma mulher a negociar e entregar drogas a um casal. Todos foram abordados, sendo que com o casal de usuários foram encontradas três pedras de craque e uma porção de cocaína. Com a traficante foram localizados 40 pedras de craque já fracionados para venda e uma pedra ainda não fracionada de craque pesando 91 gramas. Diante dos fatos, todos foram presos e encaminhados à delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, para o traficante, sendo a mesma ouvida e após encaminhada ao presídio estadual de Passo Fundo, local em que permanece à disposição da justiça. E o cooperativismo de crédito mundial e brasileiro vem discutindo de forma enfática a inclusão das mulheres e sua representatividade neste segmento. De forma atual e convergente às necessidades das associadas da Sicredo e Unistados, lançou o Comitê Mulher, que tem o objetivo de aumentar a participação das mulheres em nossa gestão, capacitando-as para que assumam papéis de lideranças em suas comunidades e também na cooperativa. Nesta semana em que nós celebramos o dia 8 de março, o Dia da Mulher, embora seja uma data criada, mas o Dia da Mulher é todos os dias. Porque a mulher, a partir do momento que acorda, ela já tem inúmeras atividades, inúmeras responsabilidades para serem desempenhadas durante o dia. E muitas vezes, dormindo, a mulher lembra das suas atividades e bate aquela preocupação em como executar, mas ela sempre dá um jeitinho de fazer pelo melhor, pela sua família, pela sua empresa, pelas suas amigas, enfim, para que o mundo seja um pouquinho melhor. A mulher tem esse papel fundamental e ela é muito versátil, versátil em todos os sentidos. E hoje a gente fala um pouquinho sobre mulher e vamos falar sobre o Comitê Mulher da Sicredo e Unistados. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Tatiana Toso Bertola, que é coordenadora de relacionamento. Tatiana, a mulher é bem assim, né? Ela é multifunções. Olá, cumprimento a todos que estão nos ouvindo, a você especialmente, Sandra. E realmente, né? Estamos comemorando o nosso mês alusivo, dia 8 internacional, Dia da Mulher. E realmente, nós somos versáteis, nós nos adaptamos, nós somos flexíveis, porque as nossas responsabilidades e o ambiente em que estamos inseridos exigem cada vez mais essa adaptação, esse fazer muitas coisas ao mesmo tempo, esse estar dormindo e já pensando no próximo compromisso, no amanhecer. Realmente, são muitas atribuições que estão envolvidas no dia a dia da mulher. E o Comitê Mulher, ele tem tomado proporções aí bastante grande no nosso cenário. Qual foi a necessidade da Sicredo em criar o Comitê Mulher, em desenvolver as mulheres? Então, Sandra, o Comitê Mulher, ele é um programa sistêmico que existe em todo o sistema Sicredo e as cooperativas são livres para aderi-lo ou não. E a nossa cooperativa aderiu, então, a esse programa, hoje existem 36 das 108 cooperativas que aderiram. E o objetivo deles, Sandra, é única e exclusivamente empoderar as mulheres, fortalecê-las dentro do ambiente cooperativo, dentro do mundo dos negócios. Ele é um programa educativo e que visa, então, a equidade de gênero, o empoderamento da mulher. E nós dizemos muito que não é ou o homem ou a mulher, é o homem e a mulher. Nós precisamos estar lado a lado. Então, o Comitê Mulher tem muito esse objetivo de desenvolver lideranças para que possam assumir novos cargos dentro da cooperativa, seja numa esfera interna, seja numa esfera externa. E aí ele vem muito com esses pilares do cooperativismo, do empreendedorismo, do empoderamento e da liderança feminina. Tati, eu vou te chamar assim, acho que fica um pouquinho mais íntimo e a gente tem essa liberdade. Qual é o perfil da mulher que participa das reuniões, que opina, que aprende, que cresce, que faz outras mulheres crescerem junto? Nós temos hoje, então, o nosso Comitê Mulher, ele é constituído de oito mulheres, representantes, todas elas associadas. E representantes dos nossos municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nós, né, iniciamos a abertura da nossa expansão em Minas Gerais, então, a partir do ano que vem, também teremos representantes de Minas. Que bom. E esse comitê, antes dele ser empossado, nós começamos uma caminhada do Despertar Mulher, que aí foi um programa com 42 mulheres associadas e aqui nós temos desde agricultoras, desde profissionais liberais, as mais diversas mulheres ocupando aí diversos cargos e que, então, passaram por essa caminhada, toda ela com módulos teóricos, com um conhecimento teórico, para depois o comitê ser constituído e dar andamento, então, nas atividades e desenvolver, oportunizar as mulheres para terem esses momentos de conversa, de troca, de saber o quanto nós podemos nos ajudar para cada vez mais conquistarmos o nosso espaço. E a mulher, nos últimos anos, ela tem dominado o cenário das empresas. E dentro da Secret não é diferente. Existe um grande número de colaboradoras que fazem a diferença em todo o sistema cooperativo. Esse olhar voltado para a mulher é uma estratégia? Sim. Ele é um olhar que vem muito do nosso conselho de administração, da nossa diretoria, da cooperativa Cicredo em Estados como um todo, de proporcionar, sim, essa equidade de gênero, essas oportunidades, porque homens e mulheres são tão competentes, são tanto um quanto o outro. Mas a nossa cooperativa vem num movimento muito grande, Sandra, de dar essa voz, de dar essa oportunidade para as mulheres. Tanto é que nós temos hoje uma conselheira de administração, uma conselheira fiscal, Então, cargos de autogestão, de autogestão dentro da nossa cooperativa. E, propriamente, quando nós falamos das nossas gerentes de agência, das nossas gerentes na nossa sede, hoje, para você ter uma ideia, do nosso quadro de colaboradores total da cooperativa, que hoje está em 610 colaboradores, 57% são mulheres, ocupando os cargos dos mais diversos níveis dentro da nossa organização. Então, a nossa cooperativa, sim, ela vem com esse olhar de dar voz, de dar oportunidades. E o Comitê Mulher é um desses indícios que demonstram esse olhar que a Unistados dá para as mulheres. Nos últimos tempos, após a gente iniciar esse período pandêmico, muitas empresas, muitas mulheres resolveram empreender, a criar seus negócios, a fazer bolo, enfim. Muitas linhas de produção surgiram a partir da pandemia. Essas mulheres já estavam sendo preparadas pela Cicrede para empreender? Em vários momentos, sim, Sandra. Através dos programas, hoje a Cicrede Unistados tem várias linhas disponíveis para os nossos associados, seja para microempreendedores, seja para quem está começando o seu negócio, ou já está há mais tempo. Então, nós temos, sim, esses programas voltados também para linhas de crédito, quando precisa desse suporte financeiro, mas também nós temos programas que visam dar realmente uma assessoria, muitos deles em parceria com outras empresas, como o Sebrae, de nós oportunizarmos esse conhecimento que precisa ter na hora de você abrir um negócio, na hora de você estar passando por um momento de crise. Então, no ano passado, também nós desenvolvemos um trabalho, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto em Minas Gerais, que foi um apoio para micro e pequenas empresas, sejam elas coordenadas por homens, por mulheres, de como passar por esse momento de crise, por quais, o que eu preciso olhar, é o meu fluxo de caixa, é os meus fornecedores. Então, nós temos toda essa preocupação de manter, sim, a perenidade dos negócios, seja na esfera financeira, na esfera da pessoa, da empresa conseguir sustentar o seu negócio e passar por esse momento de dificuldade. De que forma está sendo trabalhado com essas mulheres nesse período pandêmico? Totalmente no formato virtual, Sandra. Então, nós tínhamos, né, o Comitê Mulher, ele surge na nossa cooperativa em 2019, onde nós conseguimos, então, ter feito os momentos presenciais, daqueles momentos teóricos que eu te falei. Em fevereiro de 2020, o Comitê toma posse. Tá, e aí vinha um ano cheio de expectativas, né, Sandra, de muitos momentos, e tivemos que nos adaptar. Como todo o restante do mundo. Mas nós não ficamos paradas. Então, isso que nos deixa feliz, Sandra, que nós conseguimos nos adaptar no formato digital, hoje, desde março do ano passado. Então, todas as nossas reuniões, os nossos encontros, eles são digitais, mas nós conseguimos, inclusive, aumentar a nossa gama de mulheres participando. Agora, na última segunda-feira, nós fizemos uma live alusiva ao Dia da Mulher, trouxemos também, né, os caçadores de bons exemplos, para estar nos contando o dia a dia, histórias, assim, que nos inspiram. E nós tivemos mais de 180 mulheres participando. Então, esse formato digital, ele te proporciona isso. Com certeza. A abrangência maior, né, Sandra? E estamos aí, esperando poder voltar para alguns encontros presenciais, mas hoje a gente vê que não é possível. Então, nós temos todo esse cuidado com a saúde, em primeiro lugar, com o bem-estar. E estamos dando continuidade nas atividades do Comitê Mulher. Tu falaste que, nesse evento, mais de 180 mulheres fizeram presentes de forma virtual. Como é que as mulheres podem acessar? É só a associada da Cicred que pode participar, ouvir as palestras, enfim, fazer parte desse movimento? Sandra, para ser membra do Comitê Mulher, sim, é associada. Mas essas lives que nós proporcionamos, como a de segunda-feira, o ano passado também, nós trouxemos uma presidente da Cicred, Mulher, para estar falando conosco. Hoje, o Cicred tem três presidentes a nível sistêmico. E nós conseguimos, né, trazer uma delas para conversar conosco. Esses momentos, eles podem, sim, ser acessados. Então, as pessoas podem ficar de olho nas nossas redes sociais, quando nós divulgamos os links, e estar fazendo, sim, o acesso e participando dessas lives. Até porque é uma oportunidade de quem ainda não é nossa associada, de conhecer essa cooperativa, que é a Cicred Unistados. O quanto ela se preocupa com o equilíbrio do tripé econômico, social, ambiental. E quem sabe, né, aí ser despertada para se tornar uma associada. Então, os momentos, sim, são abertos para o grande público. E as nossas reuniões mais internas do comitê, que aí ficam, sim, com as membras, com aquelas também do Despertar Mulher participando. E essas mulheres que coordenam o comitê, elas têm uma formação específica? Elas são treinadas para liderar outras mulheres? É dessa forma? Elas não recebem um treinamento específico, elas vêm com as suas vivências. Então, hoje, a frente aí, me auxiliando, né, em dar seguimento ao comitê mulher, nós temos a nossa conselheira de administração, a Linda Nir Canelo, que, então, ela é embaixadora do comitê. E, como coordenadora do comitê, nós temos a Flávia Taca, também, nossas, né, nossas associadas, que, sim, nos ajudam a pensar nos eventos, no plano de ação, em quais são os objetivos de cada atividade. E nós recebemos muito material diretamente do sistema. Então, que nos orientam, que vêm com um plano de trabalho mais específico. E aqui nós fizemos a adaptação para a nossa realidade, para o nosso contexto. Mas o trabalho, ele é sempre feito a várias mãos, com a oportunidade de cada uma opinar, trazer as suas vivências, porque o cooperativismo é isso, né, é fazer juntos. É verdade. A mulher já conquistou muitas coisas aí nos últimos anos. Falta conquistar mais o quê? Eu acredito, Sandra, mas aí é a opinião da Tatiane, de que nós ficamos, por muito tempo, dentro de casa, ainda daquela cultura de que tínhamos que cuidar da casa, dos filhos. E aí, esse tempo foi passando, e nós não nos inserimos no mercado de trabalho, nós não olhamos realmente o nosso verdadeiro potencial. Então, é uma questão de a gente recuperar esse tempo perdido. Porque nós vemos hoje mulheres nas mais diversas profissões, onde jamais imaginaríamos que pudessem ser tocadas por mulheres. E nós estamos aí, então, conquistando o nosso espaço, demonstrando que a gente consegue fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo e com qualidade. Então, na minha opinião, é uma questão de tempo pra gente conseguir aí avançar e chegar a níveis de salários iguais, né, Sandra? Hoje, recentemente, eu li uma pesquisa de que é 25% a diferença salarial de mulheres e homens na mesma função. Então, essas desigualdades que nós temos que lutar pra vencer. E nós temos que lutar, e eu acredito que é nos unindo, que é nos empoderando, que é trocando experiências umas com as outras, que é, sim, também acolhendo as nossas vulnerabilidades. A gente tem falado tanto disso, né, Sandra? Que nós não vamos ser superpoderosos o tempo todo. A gente vai ter os nossos momentos de que a gente tá triste, tá preocupada e tá tudo bem nisso. Porque a vida é assim. Mas eu acredito que a gente vem num avanço muito grande, enquanto mulheres, enquanto conquistas, enquanto ter orgulho das nossas histórias e saber que nós temos potencial pra chegar aonde a gente quiser. Verdade, a mulher tem todo esse potencial e tem condições de revolucionar. E é assim que ela tem feito nos últimos anos, e tenho certeza que essa é uma ascensão que cada vez vai acontecer com mais frequência. Tatiane, obrigada por ter vindo até a TV Deixim falar desse Comitê Mulher, que tá, então, aberto pra todas as mulheres que queiram conhecer. Basta acessar o site da Cicred, pegar mais informações, ou até mesmo entrar em contato contigo, que eu acredito que está disposta a falar com qualquer mulher. Com certeza, Sandra. Eu te agradeço pelo espaço. E essa é uma oportunidade de a gente vir falar um pouco dos programas sociais, dos programas de relacionamento, que são tão importantes na nossa cooperativa. E agradecer, porque hoje, quando nós falamos da Cicred Unistados, nós estamos falando de mais de 110 mil associados. De uma cooperativa que está aí atuando no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Minas Gerais, e que pensa muito em fazer juntos, que acredita na força do cooperativismo, e estar hoje aqui falando de um dos nossos programas, nos enche de orgulho. Muito obrigado pela oportunidade. E, embora tenha passado o dia 8, mas desejo um feliz Dia da Mulher, para todas nós, que possamos realmente nos valorizar e reconhecer o que nós somos, o que nós já conquistamos, e que essa caminhada continua. Muito obrigada, Sandra. Nós que agradecemos. Obrigada. Nessa manhã, aconteceu uma manifestação de comerciantes, donos de academia, salões de belezas, em prol da abertura do comércio. O ato aconteceu na Praça da Bandeira, com o intuito de mobilizar lideranças para que decisões favoráveis sejam tomadas. Participaram também deste movimento a CDL, Cinde Lojas, a CIE, e alguns vereadores da nossa cidade, que estão lutando para a abertura do comércio. E nesta manhã, então, acontece aqui na Praça da Bandeira, esse movimento idealizado por comerciantes, salões de belezas, academias, enfim, pessoas que estão sendo punidas em virtude do decreto do governador do Estado. Nós vamos conversar com o presidente da CIE, Fábio Vendrúsculo, acompanhado do seu vice, o Roland Coller, para entender qual é o posicionamento desta entidade referente a este movimento, e o fechamento do comércio em Erechim. Nos resta subtrair do direito de trabalhar, de gastar o nosso dinheiro, que é suado para ganhar, e infelizmente o governo, por medidas que a gente acredita serem necessárias, mas não tão restritivas como estão, acreditamos que poderia ser um pouco diferente, então a gente se mobiliza, acompanha os movimentos sociais que temos aqui em nossa cidade, no Estado todo, não é diferente, a gente vem aqui apoiar essa gente que trabalha com barbearia, salão de beleza, um serviço prestado à comunidade, que a gente até entende ser essencial também, mas por decretos do governo ninguém pode trabalhar. E agora às dez e meia, então, reúne-se mais, junta-se a este movimento, outros comerciantes da cidade, prestadores de serviços, academias, tudo isso que envolve também a saúde física das pessoas e a saúde mental e financeira, então a gente entende que saúde e economia podem andar juntas, lado a lado, então a intenção desse movimento é sensibilizar o prefeito municipal, que é o nosso interlocutor, nesse momento, para poder hoje à tarde ou amanhã, enfim, eles fazem reuniões praticamente todos os dias com o governo do estado e assim permitir alguma forma de poder trabalhar. Então, pleiteamos aqui por mais leitos de UTIs e enfermarias, pleiteamos aqui a volta, a gradativa da abertura do comércio, dos prestadores de serviço, para que a economia volte a gerar. Nós estamos estagnados há um ano, e se continuarmos dessa forma, teremos grandes prejuízos e mortes não só por causa do Covid, por outras coisas também. Estão sucumbindo vários CNPJs da nossa cidade, região, do estado e do Brasil inteiro, e do mundo inteiro, eu diria. Mas há formas de melhorar as condições de trabalho, com a Organização Mundial da Saúde preconizando os cuidados e a gente obedecendo, eu vejo que é possível voltar às atividades gradativamente. É necessário que flexibilizar um pouquinho as medidas restritivas. A gente entende todas as situações que a saúde está um caos, mas também o comércio não pode entrar nessa aí. O prestador de serviço, todo mundo tem as suas obrigações, e elas vêm, os compromissos vencem. E nós estamos aqui, então, apoiando uma reivindicação dos nossos associados da CIE, e também acredito que das outras entidades, CDL e as entidades que aqui estão, para que sim, flexibilize, o governo do estado tem que flexibilizar um pouquinho para que as outras atividades voltem a funcionar e possam honrar os seus compromissos mensais e com os seus funcionários também. Representando o CIN de Lojas Alto Uruguai, essa entidade que busca valorizar todas as pessoas do comércio, o presidente Gelson Miola também se posiciona a respeito do fechamento do comércio. Nós já estamos trabalhando essa questão, na verdade, há um ano. Neste ano, nós cometemos muitos erros ao fechar o comércio e outros serviços também da nossa economia. E por incrível que pareça, Sandra, continuamos no mesmo erro. Nós, via CIN de Lojas, como entidade oficial, e Fê Comércio, esgotamos todos os canais de conversação com o governo do estado. Nosso presidente esteve reunido nos últimos dias várias vezes com o governador do estado. Encaminhamos documentos da Fê Comércio com os 100 sindicatos filiados assinando. Também encaminhamos documentos pactuados com outras federações. Encaminhamos memorando, reuniões, dados, trabalhos, estudos. Tudo foi para a mesa do governador. Mas, infelizmente, nós não conseguimos sensibilizá-lo. Diante disso, o CIN de Lojas Alto Uruguai, após ver todos os canais esgotados e mais outros 15 sindicatos, ingressaram com uma ação na justiça no dia 10, onde nós desmistificamos e trazemos à luz todas as inverdades colocadas pelo nosso governador, mostrando e provando por A mais B que o comércio não dissemina vírus. Ele apenas tira a vida das empresas e, consequentemente, o trabalho das pessoas. Nosso governador teve recursos e tempo para investir nos hospitais. não o fez, canalizou os recursos para outras demandas e agora nós todos, a sociedade do Rio Grande do Sul paga esse preço que é muito alto. O vereador Renan Socol também é solidário com esta ação que busca a abertura do comércio na nossa cidade de Erechim. Nós ouvimos o vereador e agora você acompanha o posicionamento. É evidente que a gente vem aqui apoiar esse movimento, esse ato, que é de suma importância para a retomada das nossas atividades. Eu penso que o comércio, penso não, eu tenho certeza que o comércio não é o culpado pela proliferação do vírus, a pressão de serviços e eles têm que retomar suas atividades porque já tiveram um ano de bastante dificuldade em 2020 e agora em 2021 que seria o ano da retomada, eles iniciam com esse balde de água fria do governo do estado. Então, o que a gente luta? A gente luta pela flexibilização de atividades para que elas sejam retomadas com todos os cuidados, com restrições, é evidente, porém com muita responsabilidade que é a marca do nosso comércio, da nossa pressão de serviços. Então, o mínimo que a gente, enquanto representantes do povo na Casa Legislativa, tem o que fazer é vir aqui apoiar e respaldar esse importante ato da nossa sociedade que possui muita legitimidade para fazê-lo. Defensor do tratamento precoce, o vereador Anaximando Zambonato, o Anax, ele também fala da importância de adotar protocolos de prevenção para que o comércio volte a funcionar e critica fortemente o lockdown implantado em várias cidades do Brasil. A ciência implantada pelos governos do estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, por exemplo, a grande ciência deles é o lockdown. Fecha o comércio, fecha a atividade privada e de forma horizontal estão destruindo a economia. Existem outras alternativas. O tratamento precoce se demonstra eficiente e pode e deve ser implementado. E não é obrigatório. Diferente de algum governador que queria forçar a vacina, nós temos que disponibilizar ao cidadão o tratamento precoce, a metodologia e a bibliografia já está sendo muito ampla no sentido da eficiência disso e salvar vidas e o comércio. Sandra, me diga se tem fundamento eu ver pessoas trabalhadoras implorando para poder trabalhar. O governador está errado e coloca o nosso cidadão erechinense numa situação de conflito com a administração local. É um absurdo isso aí. Segunda-feira foi protocolado um pedido de providência para legislar nesse sentido. aguardamos do executivo e na data de hoje agora, 10 minutos atrás foi feito um novo protocolo agora temos uma frente parlamentar teremos essa votação na segunda-feira para a formação de uma frente parlamentar em prol da vida e em prol do tratamento preventivo. Já temos seis assinaturas o colega Renan disse que participará junto conosco já tem outros colegas que também participarão junto conosco já temos as assinaturas necessárias e acredito que com a formação da frente parlamentar consigamos facilitar agilizar que esse tratamento precoce que é voluntário é facultativo venha a ser disponibilizado ao cidadão erechinense quem sabe a gente acabe com essa situação vergonhosa é uma vergonha que a gente está vivendo hoje no estado do Rio Grande do Sul que está trabalhando em detrimento do desenvolvimento social. A presidente da CDL Erechim Rosângela Espiaz de Truilha manifestou o seu total apoio e o apoio da entidade para a abertura do comércio aqui em Erechim acompanhe Às vezes não aparecemos muito mas nós temos encaminhado e incansavelmente trabalhado junto com a diretoria junto com as outras entidades em várias reuniões para somarmos forças a CDL convocou e mandou nós criamos a carta de encaminhamento diretamente ao seu governador isso foi ainda no dia 5 e nós pedimos o apoio de todas as CDLs do norte e do estado inclusive a nossa federação ajudou no protocolo dessa carta desse pedido de pelo menos abertura de 25% das lojas as portas abertas das que são consideradas não essenciais por eles não por nós porque por nós todos somos essenciais nós temos que ter o nosso comércio aberto para manter as nossas famílias os nossos colaboradores e é isso que importa nós temos que manter os nossos compromissos em dia porque senão nós respondemos por isso como lojistas nós temos que estar responsáveis pelas nossas ações frente à entidade quero dizer que algumas coisas não são permissíveis e nós temos que respeitar a lei como representante de entidade mas como lojistas todos nós diretores estamos aqui para fazer esse apoio para somar essa força e desde o início vocês podem ter certeza que o nosso objetivo sempre foi em busca do melhor para um todo para todos para o pequeno para o médio para o associado para o não associado então fica aqui o nosso apoio fica aqui a nossa mensagem nós continuamos trabalhando com isso hoje à tarde o nosso presidente Vitor Koch da federação estará às 14h30 no gabinete do governador reivindicando novamente essas nossas buscas levando o nosso ao conhecimento ele já sabe ele já sabe de toda essa demanda mas reiterando os nossos pedidos a nível de todo o estado então obrigado a todos e contem conosco também a CDL está sempre de portas abertas para atender qualquer que seja a demanda muito obrigada e parabéns a todos parabéns a organização parabéns pelo movimento por todos os envolvidos a gente sabe a gente tem o conhecimento de tudo o que acontece e a gente está junto é isso que a gente tem para dizer nesse momento sexta-feira ensolarada durante a manhã um pouquinho fresquinho típico já da da proximidade do outono aí dessa mudança de estação mas durante o dia o caldeirão ferveu dia bastante quente nesta sexta-feira e o sábado vamos conferir no sábado pela manhã uma mínima de 13 graus a máxima de 28 a média do dia 21 graus a umidade do ar 66% ventos 11 km por hora e a gente não tem previsão de chuva para o sábado já no domingo amanhecer 14 graus a máxima 27 a média do dia 20 graus a umidade do ar 68% ventos 11 km por hora e também não temos chuvas temos uma sequência de dias bonitos aí no final de semana no início da semana segunda-feira 13 graus ao amanhecer a máxima 26 19 é a média do dia a umidade do ar 70% ventos 10 km por hora e também iniciamos aí uma nova semana com bastante sol na capital da amizade o Jornal da TV Erestim fica por aqui mas a gente continua nas redes sociais siga nossa página no Facebook no Youtube e também lá no Instagram e fique por dentro dos nossos programas e das nossas matérias a todos vocês uma boa noite e um bom final de semana promoção 40 anos juntos e credionistados vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios são quatro Fiat Toro 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de dois mil reais a cada cem reais investidos em cota capital você ganha um número da sorte e pronto é só torcer são prêmios incríveis esperando por você participe se crede gente que coopera cresce no Master Supermercados a Páscoa tem muita oferta e pra quem ama chocolate toda a linha em cinco vezes nos cartões tomate longa vida 1,99 kg coxa sobre coxa com dorso 5,39 kg leite lativida 2,59 kg papel clara folha dupla com 16 14,99 kg no Master mais vantagens cerveja Brahma duplo malt lata 2,89 kg se for dirigir não beba tá no Master tá em casa